A fofoca, ela tarda, mas não falha. Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou há meses com algo entalado em minha garganta. E eu fui engatilhado por dois motivos. Primeiro, a Sensal fazendo o ensaio para a nova abertura de The Kardashians. E a segunda coisa foi ela aparecer na capa da Vogue com a frase Kendall Jenner fala sobre os seus 10 anos provando que as pessoas estão erradas. You guys? E eu vim aqui mostrar para você que, na verdade, a errada é ela. Olha que novidade, né? Mas que ela acha que as pessoas estão erradas pelo trabalho porco que ela faz. Nesse vídeo, a gente vai fazer o seguinte. Vai analisar as outras irmãs versus Kendall Jenner. Para ver que, da família, ela é a menos indicada para ser modelo. Entretanto, ela segue a carreira. Ela é pessimista sobre isso. Eu não aguento mais. Porém, tenho aqui, ó. A resposta para a mudança de vida de Kendall Jenner. Sem sal. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tuto pau. Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Saiu na revista o seguinte. Seu maior objetivo ao longo desses 10 anos tem sido provar que as pessoas estavam erradas sobre ela. Mas Kendall concorda que ela não é uma pessoa positiva. Gente, até as crianças da família são melhores que ela como modelo. Olha, você estava com saudade de um vídeo expondo verdades? Pois bem. Esse é o vídeo. Eu queria, inclusive, porque assim, essa edição foi como se fosse uma celebração da carreira da Sem Sal. Aí a entrevistada pergunta assim. Ai, Kendall, e aí? O que passa pela sua cabeça? Aí ela responde o seguinte. É interessante que somos programados pra não pensar na morte o tempo todo. E ainda assim não conhecemos o conceito de infinito. Não conseguimos visualizar um universo infinito. Mas ao mesmo tempo, nada me assusta mais do que o fim de algo. Eu sou péssima em despedidas. Esses são os pensamentos que se infiltram na minha mente. Os famosos pensamentos intrusivos. Não posso me deixar mergulhar muito neles. Ou então entro em uma espiral. Tipo assim, gente, o que faz uma menina ir pra uma revista de moda e falar sobre a gente estar programada a pensar na morte que a gente não entende do infinito? Mona, você é maluca? Continua. Eu sou pessimista. Esse é o meu problema. Estou sempre me preocupando com algo que nunca pode acontecer. Eu acho que isso tem muito a ver com a carreira dela, né? Dela tentar ser uma modelo e não conseguir. Esse é o medo dela. Conseguir ser boa, né? Porque é uma coisa que ela não vai conseguir nesses 10 anos, gente. Vamos mostrar aqui, ó. Dois anos de carreira. A capa que ela fez pra Vogue. Geração K. O rosto que lançou um bilhão de likes. Gente, qual é a entrega nessa foto? Me explica. É sempre uma cara de entupida de cocô. Eu não aguento mais. E tipo, 10 anos assim. Que carreiras são essas? A Mamacris é muito boa em engordar orçamentos. Por isso que ela é a mais bem paga. Que tem lá um monte de coisa do reality. O nome que as irmãs fizeram. E ela usufrui dessa reputação. Eu vou começar aqui analisando alguns trabalhos da Kourtney como modelo. Porque, gente. Essa colaboração que a Kourtney fez com a Burru. Eu não quis pegar da Leme porque é muito ruim, né? E não é muito voltado pra moda. A Burru, entretanto, foi uma marca que juntou com a Kourtney pra fazer uma collab. Toda pautada em sustentabilidade. Que não transparece muito na coleção. Muito menos pela Kourtney, né? Mas, enfim. Eu gosto que aqui a Kourtney já saia um pouco da zona de conforto dela, entendeu? É um cara, é um cabelo curto. É uma alfaiataria que ela não usa muito, tá? A Kourtney é mais básica. Essa foto aqui, eu confesso que tá ruim. Mas tá ruim no nível de tudo que a sensação entrega, né? Então, é Kourtney 1, sem sal, zero. Não tem expressão. A roupa é ruim. A pose é ruim. Não vende nada pra mim. Essa segunda foto, eu acho que foi mais expressão da marca do que algo que a Kourtney contribuiu pro estilo. Porque isso não tem nada a ver com a Kourtney. Seria mais a Kim. Mas, ainda assim, eu quero que você entenda que aqui ela serviu. Beleza. Ângulos. Porque esse ângulo é muito difícil de tirar foto. Tem, assim, uma calma, né? É que ela já entrega um pouco mais de Matrix. É um esforço sobrenatural? Não. Eu tô deixando as piorzinhas pro início. Pra gente ver que se a Kourtney consegue entregar. Porque a sensal, não. É o problema da sensal, né? Porque o gene, gente, é parecido. Tudo saiu da barriga da Mama Cris. Blasê, a Kourtney consegue entregar, né? Aqui a gente viu que ela, buchuda, entregou carão. Não mudou de posição. Muito menos de cara. Porque, assim, é a Kourtney. Aqui, eu já quero que você entenda que a gente tá indo pra fora da zona de conforto. Ela entregou Mama Cris Realness. Ela entregou carão. Ela entregou beleza. E ela entregou sensualidade. A minha foto preferida é essa aqui. Por mais que a Kourtney tenha 1,12m de altura. Ainda assim, ela entregou aquelas fotos de modelo. Que é, tipo, bem modelo profissional. Editorial mesmo. E a Burru nem é uma marca grandona assim, não, tá? É uma loja de departamento. Ainda assim, eu acho que a Kourtney entregou o que a sensal jamais conseguiria entregar em 10 anos de carreira. Detalhe, ela só tá acostumada a tirar umas fotinhas aqui, umas fotinhas ali. Eu sei que eu só falei da Kourtney, mas assim, tá cedo pra eu falar que a sensal precisa mudar de carreira. Que ela não vai melhorar. Que dinheiro não é tudo. Porque, assim, tem que entregar um trabalho bom. Gente, eu tô muito ansioso pra dar a resposta da mudança de carreira da sensal. Porque dentro dessa caixinha, eu tenho a resolução dos problemas dela. E dos nossos também, né? Porque eu não aguento mais ver essa menina entregando coisa ruim. Cristal, você está pronto pra essa revelação bem em frente dos seus olhos? Sim, é isso mesmo que você leu. Pode entrar a patrocinadora desse vídeo, EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Cristal, a EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece mais de 150 cursos em sua própria plataforma de ensino. Além de diversos cursos, inclusive nas áreas de marketing, tem também duas pós-graduações reconhecidas pelo MEC. E são mais de 145 mil alunos que estudam na EBAC, transformando o seu futuro e entrando no mercado de trabalho. Eu, Breno Moreiru, estou aqui pra aconselhar Kendall, Nicole Jenner, a escolher um curso na área de marketing. Isso por quê? É um dos campos mais promissores neste momento e também um dos mais buscados. E a EBAC tem um curso específico pra isso, que é o de marketing digital do zero ao pró. Nesse curso, você estuda as cinco principais profissões da área, escolhe a que mais te interessa e depois vai pro mercado de trabalho com salários em torno de 7 mil reais. Isso de acordo com o Glassdoor. E detalhe, viu? São empresas grandes e muito boas. Cristal, eu quero que você saiba que a EBAC é muito mais do que aulas gravadas. Eles têm eventos online e offline, oficinas, hackathons e uma comunidade no Slack, oferecendo um ambiente de aprendizado interativo e muito agitado. Detalhe que a plataforma de ensino da EBAC é super fácil de usar, porque você consegue se programar pra estudar onde e quando quiser. Além de poder acessar os materiais extras, as suas anotações, consultoria de carreira e até laboratório interativo em Python pra você testar os seus conhecimentos. Além disso, são mais de 300 docentes profissionais atuantes no mercado. Tudo isso pra te guiar durante a sua trajetória de estudo. E detalhe que, cursando na EBAC, você sai com um certificado reconhecido pelo MEC e um portfólio cheio de projetos pra ingressar no mercado com destaque. E o melhor é que, se você quiser uma recolocação no mercado de trabalho, alguns cursos da EBAC te garantem que, com o curso, você já começa a trabalhar. Tudo isso com condições de pagamento facilitado, como parcelamento em 21 vezes no cartão de crédito e no boleto em 36 vezes. E a minha contribuição para o seu estudo é o meu cupom PUBLIBRENO, que te garante 200 reais em qualquer dos cursos. Viu, Cristal? Porque além da sensal, você também pode dar um jeito na sua vida. E, EBAC, muito obrigado por patrocinar mais um vídeo aqui neste canal, porque ela sabe, né, que o ecossistema entrega tudo! Inclusive, agora a gente vai analisar Chloe versus Sensal. A gente sabe que a Chloe já tem uma vibe completamente diferente da Kourtney. Enquanto a Kourtney é esposa do caveirão, o Travis Barker, a Chloe já tá mais ali no universo de esposa de pagodeiro, esposa de jogador. Porém, quando a Chloe apareceu na Tomorrow Magazine, o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima entregou o modelo de alta costura. High fashion! Essa foto aqui, gente, eu amo. Não esperava que a Chloe fosse tão conceitual e melhora, tá? Porque essa foto aqui, dela com lágrimas e um brinco todo cravejado de cristais, só prova que o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima sabe da existência dela no nosso ecossistema. Eu amo essa foto, ela entregou cara séria, sem forçar nenhuma expressão, mas ainda assim teve muita emoção. A Sensal, entretanto, nessa edição lá da Vogue. E o gás, o que que é isso? Aqui, ó. É sempre uma cara de entupida de cocô, ó. A mão na cintura. E ela sai daqui, ó. Sabe o que eu fiquei percebendo, analisando essas fotos, com muito pesar, né? Porque assim, ficar olhando pra cara da Sensal me deixa um pouco enjoado. Mas, é sempre uma coisa muito confortável, sabe? Na zona de conforto mesmo, ela não entrega nenhuma expressão. A única coisa que difere é quando ela tira foto sorrindo. Mas ainda assim, parece aquelas coisas de inteligência artificial. Porque é tão forçado, e é tão não natural, não tem autenticidade no trabalho que ela entrega, sabe? A Chloe, entretanto, eu gosto. Que nessa proposta aqui, ó, com uma coisa mais rosa palmeirão, com essa flor no pescoço, um vestido preto. Ainda assim, ela entregou beleza. E uma coisa mais, ai, foto espontânea. E um olho bem aberto pra câmera, sem sensualizar, que é como a gente tá acostumado a ver a Chloe. Ainda assim, o nosso cristal canceriano entrega. A Sensal, depois que viu essas fotos da Chloe, deitou no chão e falou assim, Ai, meu Deus, desisto da carreira. De fato, né? Tanto que o fotógrafo foi esperto e registrou esse momento difícil, né? Me explica, o que que essa foto entrega? Parece que ela tirou até lá no Inhotim, né? Naquela piscina interativa. Aqui, ó, as árvores do Cerrado Mineiro, que é a minha terra, né? Eu reconheço de longe. Não dá, não dá, não dá. Eu trouxe também uma proposta mais comercial da Chloe, pra você ver que a gata entrega. Entrega, porque ela tá na skin dela, esposa de pagodeiro. Aqui, ó, mostrando o corpão. Tudo isso pra você ver que a Chloe tem um range. Ela tem um repertório de fotos, que mostra que ela consegue se adaptar a qualquer situação. Ó, essa foto aqui da Fabletics, que é a collab que ela fez. Ela ressuscitou o bundão, diz-me linguida, né? Que eu nunca sei como que as Kardashians fazem pra uma hora aparecer muito bunduda, outra hora aparecer muito magrela. Não entendo, mas apareceu, né? Esse post aqui, inclusive, é muito bom, porque a Khloe já tá numa skin 100% canceriana. Puxa um pouco ali de Sabrina Carpenter, né? Coquetinha. Aqui, ela tá com uma produção de cabelo, que é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Que é a Kirtan Baines. Tem uma atuação no telefone. E a mulher entregou tudo. Eu fiquei muito apaixonado por esse vídeo que ela fez. E achei que ela podia muito cortar o cabelo assim, sabe? E manter, porque acho que ficou muito bom. Porém, o que choca todo mundo é quando a Khloe apareceu nesse ensaio pra L'Officiel, L'Officiel Itália. E, gente, eu nunca pensei que a Khloe ia entregar a conceitual. E a mulher entregou, viu? Mais fácil a Kim ter aparecido nesse ensaio e não o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Ainda assim, era um botão, uma calcinha preta, uma blusa preta, meio transparente, inclusive. Uma luva, uma bolsa e um cabelão platinado. Detalhe, com a sobrancelha descolorida. E melhora. Essa foto aqui é a minha favorita da carreira da Khloe. Ela entregou pose não convencional. Ela entregou sobrancelha descolorida. Ela entregou filha da Donatella Versace. E não saiu da identidade dela. Diferente da Kourtney, com aquele vestidinho branco que não tem nada a ver. Aí você pensa, ai, Breno, mas a Sensal também entrega a conceitual. A conceitual que ela entregou lá nessa edição da Vogue. Falando dos 10 anos de carreira dela. Gente, não, peraí. O que é que tem a ver? Ela vestindo pano de chão, customizado por ninguém menos que Lilo Moreiru. Lilo! Ficou, cachorro! Lilo! Ficou, meu filho! Ô, Lilo! Ficou, cachorro! Olha aí, Lilo! Olha aí, Lilo! Gente, acordei a cachorra só pra ela dar o depoimento aqui, filha. Fala como vocês, sei lá, com a carreira da Sensal com esse vestido mulambento. Muito obrigado, tá? Aí fica a questão, né? Quem é mais preguiçosa pra entregar a foto boa? Lilo, que acabou de acordar. Ô, Sensal, que não consegue entregar uma pose conceitual sem parecer uma boboca. Inclusive, gente, agora vamos falar da foto dos cavalos da Sensal. Gente, primeiro, ela cavalgando. Nada fica bom, entendeu? Assim, era uma foto que era pra ser muito bonita. Eu acho que os cavalos lá no fundo são inteligência artificial. Porque não acho que ela andou de cavalo bem, não, tá? No máximo, é só uma marcha olímpica e olhe lá. Ai, gente, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. O que mais me incomoda é sempre a cara que, ó, ó... Ela travando o cocô em cima do cavalo e transparece no olhar. E aí, depois que ela desce, né? Que ela deve ter ficado muito cansada de forçar pra segurar. Aqui, ó. Essa é uma cara de sonsal. Escorada no cavalo. O cavalo desesperado pra sair a galope. Repare que ele tá assim, ó... Não aguentando porque a gente sabe que o processo de estar perto da Sensal envolve osmose. O cavalo tá cheio, cheio de sal. É um cavalo belíssimo, muito bem cuidado. Só que ele sabe que ficar perto da Sensal acaba tirando um pouco de sal dele. Porque ela é tão negativa no sal que ela começa a absorver o sal do cavalo. Isso é osmose. Olha como que Breno Moreiru também é cultura, né? Breno Moreiru no Enem pra ontem. E a gente sabe que quando a gente pensa numa irmã Kardashian que consegue entregar de tudo um pouco... Essa irmã é ninguém menos que Kika Dasha, ex do oeste. Como ela mesma disse uma vez pra Norte, ela falou assim... Norte, minha filha, sua mãe é tantas coisas que ela não consegue resumir em uma frase. Tudo que ela é capaz de fazer. Meu Deus, como eu amo a Kika Dasha do oeste. O deboche da Kika. Aí eu preciso agora mencionar o segundo gatilho que me fez gravar esse vídeo. Que é a Sensal posando a única modelo da família em comparação com todas as irmãs no mesmo ambiente. Essas são as caras que a Sensal consegue entregar. A modelo profissional da família. Escorada na pedra, descansada. E ainda assim, ó... Queria não estar aqui. E aí, nessa edição, eu gostei que eles tentaram fazer uma coisa mais conceitual pra Sensal. Colocaram um vestido nela meio Iemanjá, meio Xena, Princesa Guerreira. Ela levantando uma pedra. Com a cara mais do lazer do burro. A testa gritando assim, ó... Quero sal! Nossa, e ela tava no mar! E mesmo assim, não fez efeito, é. Ela desequilibrou o ecossistema marinho do lugar. Isso foi no México, inclusive. Esses ensaios. Desequilibrou o ecossistema marinho. Provavelmente, muitos peixes morreram. Porque não conseguiram lidar com a água dessalgada à toa, né? Porque não foi pro corpo dela. Essa foto aqui, ó... Ela tá aqui, ó... Arrumando o cabelo. Prendendo pra ir pra praia. Gente... O que que é essa foto de pássaro? Pra mim, parece uma tonga no meio da praia, né? O povo lá comendo mexerica, curtindo, surfando. Essa tonga aqui, ó... Amarrando o cabelo. Ai, gente, não dá. Não dá, não dá, não dá. Porém, a Kika, quando juntou com a Nádia Lee Cohen... A Kika entregou o conceito! E muito bem. Eu amo esse ensaio da Esquions... Que é pro roupa de Natal. E aí a Kika simula aqueles catálogos dos anos 70 pra vender roupa de esqui. Gente, isso tá perfeito. Isso tá maravilhoso. E é a Kika entregou uma expressão que ela não tá acostumada, né? Que é uma expressão meio... E belíssima. A mão dela tá até um pouco artificial, né? De tão reta que ficou. Mas, gente, ela no carrinho... É um top felpudo, uma calcinha, uma bota, um lence e um sonho. E a mulher entregou assustada. A Kika tava igual um Playmobil, né? Mas, ainda assim, entregou mais que a sensação. Forçando uma expressão. É importante destacar isso. Essa foto aqui também da Nádia Lee Cohen, gente. Siga uma Nádia Lee Cohen no Instagram, porque essa mulher é perfeita. Além de muito bonita, é talentosa. Aí, no momento, gente, assim... Eu tenho sofrido muito com isso, sabe? Que eu tô muito bonita ultimamente. Eu sei que eu sou talentoso. Nossa, é uma pressão muito difícil de lidar. Aqui, a Kika tava fazendo as fotos pra divulgar os biquíni metalizados da Esquilmos. Deve ser uma coisa pavorosa no corpo e também no sol, né? Nossa, deve pegar um calor. Mas, a mulher entregou Miami, anos 90... 80, 90, né? Esse aqui, ó, pro CR Fashion Book. A Kika. Caminhoneiríssima. Eu nunca achei que a Kika ia aparecer assim. E ela apareceu. É uma vibe meio menina de ouro, né? Aquele filme da boxeadora com a Hilary Swank. Adorava esse filme quando era pequeno. Gente, olha aqui. Em quatro fotos, três ensaios. A Kika já entregou muito mais do que 10 anos da Sensal. Essa foto da Sensal aqui, ó. Só pra gente dessalgar um pouco o olhar. O que que essa foto te diz? Os homens todos olhando o mar, olhando a paisagem. Ela assim, ó... Quero cagar. Ai, gente. Eu não sei se você já passou mal na praia de dor de barriga. Eu até me compadeço com a Sensal. Porque eu já passei por isso. Enfim. Quero cagar. A Kika, também, no movimento bem Anitta e Ariana Grande, mudou de etnia quando fez esse ensaio pra Vogue China. Gente, o tanto que esse ensaio é bom. Essa capa, principalmente, Kika não deixando a Marilyn Monroe descansar em seu próprio túmulo. De novo, ela invocou a Marilyn, mas assim, entregou beleza, né? Eu acho que a Kika e a Kylie estão pau a pau no quesito modelas. A Kika, gente, de terno, sobrancelha descolorida, uma gravata da grossura do braço do Hulk. E ainda assim, beleza. E a Sem, sal. Não gosto da marca, mas devo aplaudir Kika, que é esse ensaio pra... A Kika entregou expressão entediada, mas ainda assim, é high fashion. Tem um quê de modelo. É alta costura. Ai, se bem que a b**** não é não, né? Mas enfim. Ai, é difícil dissociar, né? A obra da artista Kika Darcha. Não. Precisava a Kika entregar mais do que 50 anos de carreira da Sensal apenas pra divulgar um fone de ouvido com a Beats? Eles competindo com o Jimmy Fallon? Nossa, a Kika não precisava humilhar tanto a Sensal assim. Inclusive, a Kika, a gente sabe que a Kika também é invejosa. Invejosa não, mas todas as irmãs competem entre si. E aqui, de novo, a Kika mostrou que ela consegue entregar high fashion. A Norte fez lá o Rei Leão, né? Aquela apresentação... Gente, nada abalar a Norte, né? Não importa o que eu falar aqui, nada vai abalar a filha do Kanye. Porém, a Kika foi e tirou foto com uma roupa parecida. E eu acho que a Kika não quis ficar pra trás quando a Kylie apareceu na Tomorrow Magazine de 2021. Que, pra mim, esse é o ensaio da carreira da Kylie. Sim, já vou começar a comparar a Kylie e a Sensal também. Tô topado. Kylie, quando ela fez esse ensaio para a Tomorrow, ela pensou assim, hein? Eu não posso ser modelo, senão a minha irmã vai passar fome. Porque não vai ter mais trabalho pra ela. A beiçuda, ela tem o molho, ela tem o sal, ela tem os beiços. Inclusive, gente, eu acho que essa época é a que a Kylie tava mais bonita. Tudo bem que foi nessa época que ela começou a ficar muito discreta, né? Até porque ela tava voltando com o Travis, ganhou o Neném, o Air, né? Mas, repare, a roupa amarela feupuda da Kylie, a roupa amarela feupuda da Kika. Kika, você não é inocente, né? Só que a Kylie, enquanto a Kika entrega muito, tipo, ai, sofodona, Kika d'Archa, a Kylie entrega tudo isso com o molho da beiçuda. Gente, é muito ácido e alurônico pra construir a beleza da Kylie, né? Essa foto do Piu-Piu. Eu teria essa foto no meu quarto, te juro. Gente, o olhar, o olhar da beiçuda, os beiços, aqui, ó, é como se o olho te chamasse pra foto, o nariz fosse uma seta pro beiço, e você fala, é, aqui ela entrega, né? Nossa Senhora. Ai, você olha pra sem sal. De novo, ela segurando cocô na praia, gente. Nossa, alguém leva uma privada pra essa menina? Essa foto aqui me pega demais. Ela aqui, ó. O que que essa menina carrega de Miu-Miu? Pra ela colocar a calcinha da Miu-Miu ali, aparecendo. A saia da Miu-Miu também, tudo bom. E aí, aqui, ela já debutou um novo rosto, né? Como que pode? Acho que ela deve ter feito os preenchimentos durante o ensaio. Porque nessa foto de biquíni branca, ela tá com cara de fuinha de sempre, e a outra, ela já tá mais robótica, né? Mais harmonizada. As duas ruins, como sempre. Aí volta pra Kylie. Entende? Como que uma tá aqui, a outra tá, ó... Continua crescendo. Gente, o biquíni asa delta feupuda, uma bota feupuda, e a Kylie enterrando a Sensal. Essa foto aqui, ó, do beijo, valorizando o beiço da beiçuda, o cabelo todo escorrido, a roupa de pano de chão. Essa foto aqui, gente, mesmo que seja uma foto, eu sei que o catwalk da Kylie é muito melhor que a Sensal poderia entregar se ela tivesse 100 anos de passarela. Não tem como, gente. Aqui, em 2021, a Kylie tava a mais bonita do mundo. Olha essa make. Ela escorada aqui, ó, deixa eu ver a foto. E o fotógrafo foi lá e tirou. Sabe quando você tá no ensaio, e aí o povo tá assim, ai, olha aqui, gostou? A beiçuda só parou, ó. Pra cai, pra cai. Recente. Essa aqui também tá bonita, mas eu gosto mais do passado da beiçuda. Ela nem se esforça, sabe? Só ligou a câmera, ela... E a Sensal. Entende quando eu digo que quando ela sorri, parece inteligência artificial? O que que tem a ver ela treinando o soquinho com o modelo na praia? Ela na água, gente. Ela tomando banho de sal. Você vê que a água é repelida pelo corpo dela, ó. Ela entra na água, e a água com sal imediatamente. Não! Não! E aí, a Kylie também, recentemente, ela apareceu na British Vogue, que é a Vogue britânica, na edição de setembro. Até a Kylie ficou chocada, porque lá na entrevista, ela fala assim, ó. A entrevistadora, né? Kylie, é a primeira da família a aparecer na capa da Vogue britânica. Aí ela... Eu sou? Não foi a Kendall? Sem sal? E a pessoa ainda continua, ó. A entrevistadora continua falando assim... É fascinante olhar pra ela, a beiçuda. Como finalmente ver o Taj Mahal pessoalmente, depois de consumir milhares de imagens dele, ao longo dos anos. Eu acho que essa sensação realmente deve ser quando você bate o olho na Kylie, assim, ó. Frente a frente. Será que eu vou conseguir isso um dia? Eu acho que sim. Quando eu subir a escadinha do Matt, no Matt Gala. Por mais que a Kylie esteja numa fase, assim, mais bodocochô, né? Mais blasé. Ainda assim... É rosto que ela entrega, né? É corpo, é beleza. Essa foto aqui, ó. Me lembrou até um pouco a Helena Borrancarter. Eu não sei se é por causa do tanto cabelão, uma coisa mais dramática. Você percebe a diferença da Kylie do Velho Testamento, lá de 2021, pra essa agora? Eu acho que ela ainda tá beiçuda, mas ela tá mais suavizada. É que a Kylie tá querendo se passar por quite luxury, né? Nunca vai conseguir, fia. Lembra que você é farofa. É que ela tá com requinte, né? Essa foto aqui, ó. O sapato de setinho, os laços pra dar uma suavizada. Toda a tradicionalidade aqui, ó. Do móvel, do tapete. Ainda assim, beiçuda não dá. Essa foto aqui no chão me lembrou muito a King Kylie, tá? A expressão. Uma carinha mais de bebezinha. O vestido, tá cafona. Tá parecendo aqueles globos de espelho, só que dourado. Mas ainda assim, por mais que seja uma foto blasé, entregou mais que a Sensal. A competição pra Sensal é muito difícil, gente. Ah, entendi tudo. É por isso que ela tenta se distanciar da família. Porque perto da família, ela fica mais apagada do que ela já é. Ó, pra você ver que é tão injusto. Quando a Kylie posou com o Weir e a Storm, até a Storm, toda apertada, conseguiu entregar mais que a Sensal. Até o Weir, dois anos de idade, entrega mais. A Kylie nem se fala, né? Inclusive, eu vou usar desse gancho aqui, ó. Pra dizer que, se a Storm quiser o catwalk dela, apenas saindo do carro pra ir pra escola, já enterra o da Sensal. Todo mundo aqui entrega um catwalk melhor. Até a babá da Storm, olha. A Sonho, que linda! Jogar o cabelo, ó. Inclusive, a Sonho tem grandes chances de ser a primeira boa modelo da família. Porque ela é a última Kardashian. A última esperança de Mama Cris de continuar levando o nome para a eternidade. Ah, Sonho! Eu achei um pouco, assim, explorador da parte da mãe dela, né? De fazer presença com a filha. Mas a Sonho desfilou no New York Fashion Week. Inclusive, gente, é a coisa mais fofa do mundo, tá? Eu sei que a Black China não é muito rica e a Sonho, assim, tem que entrar pra compor o orçamento familiar. Já que o Rob também não aparece, consequentemente, não ganha dinheiro, é sustentado pela mãe. Colocaram na Sonho a responsabilidade de prover pela família. E aí caiu um pix. A Black China levou a menina no salão pra andar na passarela. Só nessa viradinha de cadeira, a gente vê que ela tem potencial sim, tá? Ela tirando foto, tchau, sem sal, tchau! A Norte, maluca do jeito que é, fez um carão e enterrou a sem sal. E o maior perigo da sem sal, eu diria que é a Shai Shai. Ela imitando as fotos da Shade no Halloween? Semplesmente tudo. Quem não Nicole Jenner, desista da carreira de modelo e vamos mudar de carreira? Vamos entrar na EBAC e usar o meu cupom PUBLIBREADO pra garantir seus 200 reais de desconto em qualquer curso da EBAC. Se bobear, isso é quase uma parcela grátis dependendo do curso. E lembra, um salário de 7 mil te espera. Você também acha que a Sem Sal pode se aposentar e trocar de carreira depois de a gente ter analisado o potencial de todas as irmãs aqui nesse vídeo? E muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném!